Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte e agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege todo o lance é decisivo e é assim que ela conquista cada dia mais associados com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800-944-5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então pessoal, se você está precisando de uma proteção veicular, está em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e um preço especial, procure a Bem Protege. Associado da Bem Protege, tenha tranquilidade de rodar em todo o Brasil com o seu veículo protegido. Ligue na Bem Protege no 3972-5000 e faça uma cotação. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Agora vamos falar do Cruzeiro. Em uma noite inspirada do goleiro Fábio, o Cruzeiro fez o dever de casa e venceu o Ceará por 1x0 ontem no Mineirão. Vamos aos melhores momentos do jogo. Guilherme Guimarães, o que dizer dessa noite do Fábio, hein? Brilhou ontem, hein? Ele fez. Só faltou fazer chover ontem. O Fábio realmente é um goleiro excepcional. Salvou o Cruzeiro, como eu disse, no primeiro bloco. O Cruzeiro poderia ter perdido o jogo. O Ceará teve oportunidades muito melhores. Teve, inclusive, o pênalti que o Fábio defendeu. Teve um gol anulado pelo VAR, corretamente anulado. Então, o Ceará mostrou muito volume de jogo. Veio aqui para Belo Horizonte. Não foi para brincadeira e nem para passear. Deu um calor danado no Cruzeiro. E o Mano Menezes é estrategista. O Cruzeiro conseguiu fazer um gol no momento importante do jogo com o Thiago Neves, que fez o seu primeiro gol na temporada. Então, o Cruzeiro saindo aí com esses três pontos importantes. Como eu disse, a primeira vitória. E para tirar aquela zica, né? Da estreia com derrota, que querendo ou não, pesa mesmo. Há uma pressão para que os jogadores consigam o resultado logo em sequência. O Cruzeiro conseguiu. E a expectativa é de que melhore a partir de agora no Brasileirão. Agora, Vinícius, o Guilherme, no começo do programa, disse que o Cruzeiro jogou mal. O Cruzeiro jogou mal ou o Ceará que jogou bem? O Ceará que vinha de uma grande vitória aí no primeiro rodado. Eu até disse no pós-jogo, no meu Twitter, que o Cruzeiro foi abaixo do que pode render. Aí teve torcedor lá que reclamou. Ah, mas você não vai dar os méritos para o Ceará. Foi uma coisa e não anula a outra. O Ceará fez uma boa partida, uma marcação firme. Congestionou o meio de campo, dificultou muito a criação do Cruzeiro. O Thiago Neves ficou muito preso. E o Cruzeiro foi mal. A gente sabe que se o Cruzeiro tivesse rendido o que pode, o Cruzeiro poderia ter vencido com muito mais facilidade. Acho até que o placar do jogo, o empate, seria até mais justo pelo que o Ceará criou. O Fábio, como já foi falado, foi o nome da partida. É cansado de falar aqui, né? O Fábio é o melhor goleiro do Brasil, tem pelo menos 10 anos. Só a turma da seleção que não enxerga isso. Mas é preocupante pelo seguinte, o Cruzeiro vem nessa caída desde a final do Campeonato Mineiro. Nos dois jogos, o Cruzeiro não foi bem. Teve uma partida da Libertadores nesse meio do caminho, mas diante de um adversário muito frágil. Só que o mau desempenho do Cruzeiro nesses jogos só refletiu em resultado ruim contra o Flamengo. Então é bom, é até bom que isso aconteça nesse momento, porque daqui a pouco tem sequência da Libertadores, as oitavas de final, o Campeonato Brasileiro vai ficando mais apertado também, com jogos ainda mais difíceis. É bom a gente ter essa consciência agora, porque o time do Cruzeiro é muito bom, mas não está jogando isso tudo. Agora, Bira, desde o ano passado, o Cruzeiro já tinha problema com times menores que vinham aqui retrancados. O próprio Ceará veio aqui ano passado e venceu o Cruzeiro, né? Você acha que a coisa está mudando ainda? O mano ainda tem que acertar essa questão de jogar contra um time que vem com uma certa retranca. Apesar que o outro Ceará até saiu algumas vezes para o jogo. Eu nem vi o Ceará tão retrancado. É, ele saiu algumas vezes para o jogo. Defendeu bem, mas saiu. E aí, Bira? Eu gostei do que eu vi em termos de Ceará, né? Porque é um time que aplicou uma goleada no primeiro jogo do campeonato e veio aqui e a gente esperava eles mais atrás, né? E não foi o que aconteceu. Eles saíram para o jogo, um time muito bem postado, que sabe sair da defesa para o ataque. E aí, junto a isso tudo, o Cruzeiro realmente não foi bem. Então, é o que o Vinícius disse, se o Cruzeiro jogasse o futebol que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro jogar, venceria com facilidade. Mas eu acho que esses dois fatores, o bom desempenho do adversário e a fraqueza do Cruzeiro no jogo especificamente de ontem, que não se ouve bem, é que deu esse resultado aí bem magrinho. Mas o Cruzeiro, eu acredito que a tendência daqui para frente é voltar a jogar o bom futebol. Agora, quando a gente fala dessa situação do Cruzeiro não ir bem, Guilherme, a gente lembra que nos primeiros jogos a gente sempre falava do destaque do Marquinhos Gabriel e do Rodriguinho no Cruzeiro. Da final do Campeonato Mineiro para cá, a gente viu o rendimento dos dois caindo. O Rodriguinho nem jogou ontem. O Marquinhos Gabriel saiu machucado. Você acha que realmente ficou muito em cima dos dois essa situação do Cruzeiro criar as jogadas e aí na ausência deles a coisa está começando a ficar complicada, está precisando de alguém ali ou não? Então, o Mano até explicou sobre essa questão individualizada, tanto do Marquinhos Gabriel quanto do Rodriguinho, na coletiva pós-jogo. Ele disse que o Rodriguinho veio de um futebol que não tem a pressão e também não tem o trabalho que há no futebol brasileiro, que ele estava no Egito. E que, querendo ou não, foi surpreendente o Rodriguinho começar bem e essa caída era esperada. Então, por isso que ele tem sido poupado de alguns jogos para ter um cuidado especial e, claro, a torcida quer que o Rodriguinho jogue aquele futebol que ele começou jogando, o próprio Marquinhos Gabriel, mas o futebol oscila mesmo. O Mano tem que trabalhar com essas oscilações e aí é o gerenciamento do elenco que a gente tem falado aqui. O Cruzeiro perdeu, de fato, um pouco de intensidade. O meio campo teve uma caída, sim, e até mesmo pelas mudanças ontem, né? Ele colocou o Ariel Cabral, que tem um estilo diferente, o Henrique não jogou, né? Depois ele colocou o Lucas Silva. Então, ele está fazendo testes. E nesses testes... O Mano te deu uma quebrada também, hein? Porque na terça-feira você falou aqui que ele voltaria com o Egídio e ele manteve o Dodô. Mas ele explicou o porquê dessa manutenção, porque ele quis dar uma sequência de jogos para o Dodô dentro e fora de casa, que já na próxima partida o Egídio pode voltar, que não tem essa do Egídio ter perdido a posição para o Dodô. O mais importante disso que você falou, Pio, é que o Cruzeiro não depende do Rodriguinho. O Cruzeiro não depende do Marquinhos Gabriel, porque não tem o Rodriguinho e joga o Thiago Neves. Não tem o Marquinhos Gabriel, entra o David. Então, assim, é o elenco farto. O próprio Pedro Rocha. O Cruzeiro não depende de um jogador. O elenco, ele é... Mas você acha que está mantendo o mesmo padrão? Porque o que a gente viu é que deu uma caída. Não, ontem o Thiago Neves, apesar de ter feito o gol, não foi bem no jogo. O Thiago Neves não rendeu, mas é normal porque está voltando de lesão agora. Então, vai pegar o ritmo de jogo e a disputa vai ser muito boa. Pode ter certeza que o Thiago Neves e o Rodriguinho vão jogar ainda em alto nível. Bom, vamos ver o que o zagueiro Léo falou sobre o jogo de ontem. É, todo jogo é um jogo difícil, né? Mas precisávamos retomar o caminho de vitórias, precisávamos vencer novamente. Era quando o Ceará. O Ceará é um time bem organizado, soube jogar o jogo um pouco mais defensivamente, procurando contra-ataques, principalmente no primeiro tempo. A gente conseguiu encontrar saídas, né? Encontrar soluções no meio da partida. Conseguimos fazer o gol, conseguimos criar algumas jogadas. É um jogo difícil, né? Como todo jogo é brasileiro, a gente conseguiu fazer o nosso papel de casa, nosso dever de casa, que é a vitória, que era buscar os três pontos. O nosso principal objetivo depois da derrota do Flamengo era vencer hoje. E jogo a jogo a gente galgando aí os três pontos para a gente cada vez mais subir na tabela. Tá aí. E ontem, Bira, né? A volta do Léo no time do Cruzeiro e do Robinho também, né? Acho que os dois dão uma segurança bem maior para o time do Cruzeiro, né? Ah, sem sombra de dúvida. Principalmente o Léo. O Léo, eu, na minha opinião, ele é cadeira cativa nesse time do Cruzeiro aí. É ele, o Dedé. Pode acontecer aí de sair, mas por contusão ou cartão. O Léo sempre mantém também. É um jogador que mantém uma regularidade boa. O Léo é um jogador, além de um bom zagueiro, ele sabe chegar lá na frente e finalizar. Então, esses dois jogadores que você citou aí, eles realmente têm a confiança da comissão técnica e dá aquela tranquilidade maior para o time. Vamos dar uma passadinha, então, agora, com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de casa. Isso aí. O Cláudio, do São José, comentou que o Fábio é o melhor goleiro do Brasil. Luiz, com o Goiás, o Cruzeiro vence por 2 a 0. Samuel, lá do Pará, nos acompanhando. O Cruzeiro foi bombardeado pelo Flamengo. Agora, só não perdeu para o Ceará por causa do nosso herói, Fábio. Mas, valeu, haja coração. Agora, Guilherme, o Vander, do Nova Granada, pergunta para você. Por que o Mano Menezes não entra com o Orejuela, como fez com o Dodô, no lugar do Egídio? Na opinião dele aqui, ele é mais ofensivo e tem mais habilidade em jogadas em linha de fundo. Um abraço aí para o pessoal do Nova Granada. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é o Orejuela na vaga do Edilson. Ele quis dizer por que ele não faz isso, como fez com o Dodô entrando no lugar do Egídio? Por que não faz com o Orejuela entrando no lugar do Edilson? No lugar do Edilson. O que acontece? Aí é a questão do gerenciamento do elenco. Vai chegar um momento que o Edilson também vai ficar fora. O Edilson ficou fora há pouco tempo. E o Orejuela jogou lá contra o Deportivo Lara na Venezuela. Então, o Mano já tem feito esse giro do elenco. E vai acontecer com todo mundo. O próximo deve ser o Fred, né? Bem provável que o Fred. O Fred reclamou cansaço ontem quando ele saiu do jogo. Falou, pô, esse negócio de ficar indo na frente, voltar, tá pegando e ele não quer sair do time. Mas eu te pergunto, vai fazer esse rodízio com o Fred e quem assumiria ali a camisa 9? Aí o Mano já até deu a dica na coletiva também pós-jogo. Falou dessa situação que vai poupar o Fred nos próximos jogos. Ele ainda vai definir se na partida contra o Goiás ou se no jogo da Libertadores contra o Emelec. Aí o Fred, então, nesses próximos jogos, em um dos dois ele vai ficar fora. Ele não vai jogar. O Fred teria saído da partida de ontem, o Mano até explicou isso, se não houvesse a lesão do Marquinhos Gabriel. É aquela história de tirar o jogador com 60 minutos de jogo para preservar mais. E quem assume o lugar do Fred? Aí tem o Raniel para voltar, tem o Sassá. Hoje seria o Sassá. Hoje, na minha opinião, seria o Sassá. Seria o Sassá, que inclusive o Mano até falou que o Sassá precisa de mais minutos em campo. Deu essa dica aí. Se ele for alterar o esquema de jogo, ele pode colocar o Pedro Rocha. Se o Marquinhos Gabriel tiver recuperado, não sofreu uma lesão que o tire de combate, ele vai ser reavaliado hoje na Toca da Raposa 2 para ver se teve uma lesão mais grave. Então, são algumas condições que o Mano tem para armar esse time aí do Cruzeiro. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que é se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Cooper Tax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do móvel, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Cooper Tax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Cooper Tax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, aproveita e baixa o aplicativo da Cooper Tax e garanta até 30% de desconto. É prático e bem mais barato. Vamos para um rápido intervalo e voltando falando tudo sobre a vitória do Atlético sobre o Vasco ontem à noite. Então sai daí! E aí E aí E aí